Oi, eu sou a Maria José, e hoje eu vou estar ensinando um tapete aí, é tapete margarida, utilizando sobrinhas de linha. Os materiais que a gente vai estar usando hoje, gente, eu utilizei as sobrinhas de linha, do vermelho na cor 9245, que é o barroco multicolor premium, na cor verde multicolor premium, o amarelo, né, que é o 9368 premium também, e o azul 9172. E o nosso Maxcolor branco, número 6, uma agulha de duas pontas, sendo a ponta de 3 e a outra de 2,25 e uma tesoura. A peça nossa, depois de pronta, gente, ela vai ficar no tamanho 60 de largura, por 75 de comprimento. Então, eu vou começar a fazer um cordão de oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou virar e fechar com ponto baixíssimo, formando um pequeno círculo. Vou subir com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Três correntinhas faz a ver de um ponto alto e as outras duas de espaço, certo? Com cinco correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Duas correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Duas correntinhas, no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Isso, gente, eu vou fazer uma sequência de repetições por 12 vezes, ficando assim, olha. Um círculo um pouco maior. Cheguei no meu último espacinho, olha, duas correntinhas. Vou lá nas cinco correntinhas iniciais e vou contar de baixo pra cima. Uma, duas, laço a terceira e fecho com ponto baixíssimo. Então, eu tenho 12 espacinhos de um ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, duas correntinhas, certo? Feito isso, gente, olha, eu vou lá no primeiro espacinho das duas correntinhas, laço a minha linha, olha, e faço uma correntinha. Feito isso, gente, eu dou uma puxadinha. Seguro na minha agulha. Agora, eu vou fazer isso aqui, olha, que é o ponto pompom. Vou laçar e segurar por quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Seguro todos na agulha, olha, e fecho de uma só vez. Faço uma correntinha. Feito isso, eu trabalho quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no próximo espacinho, olha, pulo um ponto baixo e vou no próximo espacinho. Olha, eu laço a minha linha como se eu fosse fazer o ponto alto, olha. E seguro. Quatro vezes eu vou fazer, olha, um, dois, três, quatro. Fecho de uma só vez, olha. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou no próximo espacinho, olha. Laço, olha, um, dois, três, quatro. E fecho de uma só vez, olha. Isso, gente, eu vou fazer uma sequência de repetições por doze vezes, olha. Ficando assim, olha. Tá vendo? Então, eu tenho doze espacinho, eu tenho doze pétalas. Cheguei no meu último, na minha última pétala. Eu vou trabalhar três correntinhas. Olha, vou lá no primeiro pontinho, olha lá onde eu iniciei, tá vendo? Olha, levo a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou puxar, vou cortar, certo? Aí, essa pontinha aqui, eu venho escondendo, olha, entre as correntinhas de base, olha. E aí, eu vou escondendo. Até esconder a última pontinha, tá? Porque a gente vai vir trabalhar na outra carreirinha, aí vai esconder as pontinhas, certo? Agora, eu vou trabalhar com o barroco multicolor premium, na cor verde. Eu vou fazer, olha, uma correntinha. Isso aqui. Eu vou puxar ela assim, olha. Tá vendo? Aí, eu levo aqui, olha. Trago ela aqui, olha. E puxo ela assim, olha. Aí, essa pontinha, eu vou trazer ela pra cá. Aí, eu vou fazer novamente a mesma coisa, olha. Um, dois, três, quatro. E fecho de uma só vez. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base, olha. Fiz um, quatro correntinhas, volto no mesmo espacinho de base. Um, dois, três, quatro. Laço, laço de uma só vez, olha. E fecho. Vou trabalhar, gente, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Olha, vou no próximo espacinho de base, sobre as correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Fecho uma, duas, três correntinhas. No próximo espacinho, eu vou já trabalhar, olha. Dois pontos com um ponto. Olha, um, dois, três, quatro. Fecho de uma só vez. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto no mesmo espacinho de base. Um, dois, três, quatro. Lacei, fechei. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas novamente. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo espacinho. Aí, eu vou fazer novamente, olha. Um cantinho, três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, um cantinho. Isso eu vou formar, gente, um quadradinho, olha. Tá vendo? Então, olha. Quatro cantinhos. Cheguei nas três últimas correntinhas. Eu vou lá no primeiro pontinho, que é o pompom, lá na cabecinha dele, olha. Levo a minha agulha, laço e fecho com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu puxo. Tá vendo? Tá pronto o verde. Pontinha sempre escondendo na carreira anterior, sobre, entre a correntinha. Só que aí, você vem trabalhando a próxima carreira e vai ficando escondidinho. Você vai trabalhar a próxima carreira com a linha branca. Você vai fazer a mesma coisa que você fez na linha verde, certo? Só que agora, a gente vai entrar com o nosso barroco Max Color Branco. Olha. Eu tenho um quadradinho. Em um dos cantinhos, eu venho, olha. Tá vendo que eu deixo uma laçadinha grande, olha. Aí, eu venho aqui, olha. Laço aqui. Olha. Aí, eu vou começar a fazer o meu ponto pompom, olha. Um, dois, três, quatro. Fecho de uma só vez. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Vou fazer a mesma coisa, olha. Um, dois, três, quatro. Fecho. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Olha. Vou lá na primeira argolinha de base. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cheguei lá no meu cantinho novamente. Agora, eu vou trabalhar o ponto pompom, ó. O que que é o ponto pompom? Você vai laçar e segurar, olha. Por quatro vezes, você vai fazer isso, ó, né? Um, dois, três, quatro. Agora, você laça e fecha de uma só vez, ó. Feito isso, você faz quatro correntinhas e volta no mesmo espacinho de base, fazendo mais um ponto pompom. Um, dois, três, quatro. Aí, você vai fazer essa sequência de repetições, fazendo todo o contorno, ficando assim, olha. Tá vendo? Aí, eu cheguei na minha última correntinha, olha. Eu vou lá no primeiro pontinho, eu levo a agulha, laço, e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, olha, eu vou direto sobre as quatro correntinhas, entre um pompom e o outro. Laço a linha, olha, dou uma puxadinha e já começo a trabalhar o ponto pompom, olha. Eu preciso de quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Fecho com ponto baixíssimo. Fechei. Faço quatro correntinhas. Três, quatro. Volto no mesmo espacinho, olha. Novamente. Um, dois, três, quatro. Fecho de uma só vez. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, cheguei lá no meu cantinho, olha. Sobre as quatro correntinhas, eu vou trabalhar novamente dois pontos pompom com espaço de quatro correntinhas. Olha, então, sobre as correntinhas, eu levo a agulha, seguro. Um, dois, três, quatro. Laço, olha, e fecho. Fechei o meu ponto pompom. Trabalho quatro correntinhas. Três, quatro. Volto lá no mesmo espacinho de base. Vou sobrepor novamente, olha. Um, dois, três, quatro. Fecho. Faço quatro correntinhas e vou continuar fazendo a mesma coisa, certo? Isso, gente. Você vai fazendo os quatro cantinhos, olha. Um ponto pompom, quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Um ponto pompom. Quatro correntinhas sobre a próxima argolinha, um ponto baixo. Quatro correntinhas na próxima, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Cheguei no cantinho do meu trabalho. Um ponto pompom. Quatro correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Quatro pompom. Isso, eu vou fazer essa sequência de repetições, formando um quadradinho. Tá vendo? Chegou aqui no primeiro pontinho, nas últimas correntinhas, chega no primeiro aqui, emenda com ponto baixíssimo. Agora, gente, a partir do primeiro. Você concluiu o primeiro, você tem que trabalhar ele todinho. Concluiu o primeiro, a partir do segundo, você já vai vir fazendo a união. Certo? Então, tá pronto o nosso primeiro. Agora, o segundo, você já vem emendando. Então, eu fiz um ponto pompom. Duas correntinhas. Eu vou aqui, olha, nesse espacinho aqui, olha, e vou sobrepor um ponto baixo. Olha. Eu vou lá, faço um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto pompom, duas correntinhas. Vou lá no meu trabalhinho, um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo lá, eu vou fazer duas correntinhas. Volto novamente aqui, olha. E vou fazer um ponto pompom. Um, dois, três, quatro. Vou trabalhar duas correntinhas. Uma, duas. Eu vou lá no meu espacinho do quadradinho que está pronto, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Volto novamente no que eu estou trabalhando, olha. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá no meu trabalhinho lado, um ponto baixo. Duas correntinhas. Volto no mesmo que eu estou trabalhando. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Lá, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto nesse trabalhinho novamente. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Volto aqui. Um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Venho, olha, um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas. Cheguei lá no cantinho do meu trabalho. Deixa eu por aqui. Então, você vê, olha, aqui no cantinho. Eu fiz duas correntinhas. Fui lá no trabalhinho lado, um ponto baixo. Duas correntinhas. Voltei e fiz um ponto pompom. Duas correntinhas. Vou lá no trabalho lado, um ponto baixo. Duas correntinhas, voltei. Um ponto baixo aqui. Duas correntinhas, um ponto baixo lá. Duas correntinhas, um ponto baixo aqui. Duas correntinhas, um ponto baixo lá, duas correntinhas. Então, eu vou fazendo isso aqui, gente. Vou lá e volto, vou lá e volto, vou lá e volto, tá vendo? Então, eu cheguei no cantinho novamente, olha, duas correntinhas. Venho direto no meu cantinho, vou fazer um ponto pompom, olha. Um, dois, três, quatro. Fecho de uma só vez. Faço duas correntinhas, eu vou lá no cantinho do outro quadradinho, olha. Tá vendo? Entre um pompom e o outro, um ponto baixo. Duas correntinhas. Deixa eu soltar a minha mão aqui. Volto aqui no cantinho, olha, tá vendo? E vou continuar o meu trabalho. Pronto. Olha, então, eu voltei lá no meu trabalhinho e vou fazer mais um ponto pompom. Então, eu fiz um ponto pompom, duas correntinhas, vim no meu trabalhinho, um ponto baixo. Duas correntinhas e voltei lá no meu trabalhinho, olha. Um, dois, três, quatro. Fechei. De uma só vez. Três, quatro correntinhas. Três, quatro, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, um ponto baixo. Isso você vai fazer todo o contorno, olha. Quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cheguei aqui no meu cantinho. Vou fazer um ponto pompom. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, quatro. Volto no mesmo espacinho de base, olha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Cheguei lá no meu primeiro pontinho inicial. Levo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Isso, gente, você vai fazer a união de todos os quadrinhos. Primeiro, você emenda três quadrinhos. Aí, depois, você vem emendando os próximos. O próximo quadrinho, você vai emendar como? Olha, você emenda um ladinho. Aí, o próximo quadrinho, você já emenda aqui, olha. Aqui, aqui, certo? Ó. No próximo quadrinho, olha, eu vou emendar os três quadrinhos. Um no outro. Três. Aí, na segunda carreirinha, emendo somente um ladinho. No próximo quadradinho da segunda carreira, eu já emendo dois ladinhos. No último, dois ladinhos. Inicio de novo, porque são quatro carreirinhas. Emendo só um ladinho. Então, isso você vai fazer na união deles, certo? A gente vai ter doze flores, doze margaritas, certo? Agora, gente, depois que seu trabalho tiver todo emendado os quatro quadrados, certo? Aí, você chega no cantinho, emendou com ponto baixíssimo, você vem direto em cima do espaço das quatro correntinhas do cantinho. Você vai subir com três correntinhas, que faz haver de um ponto alto. Um, duas, três. Volta no mesmo espacinho de base. Vai sobrepor mais dois pontos altos, contando com as três correntinhas, eu tenho um total de três pontos altos. Três correntinhas. Volto no mesmo espacinho de base. Três pontos altos. Um, dois, três. Aqui, nós já estamos trabalhando o nosso bico. Aqui, já é o início do bico. Depois que você emenda os quadradinhos, você já vem trabalhando o bico. Então, no cantinho, você vai trabalhar três pontos altos, três correntinhas, no mesmo espacinho de base. Três pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai no próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Agora, gente, eu cheguei na emenda de um quadrado ao outro. Sobre, olha, tá vendo? Eu tenho um cantinho e o outro. Pra emendar eles, eu usei um ponto baixo. Sobre esse ponto baixo da emenda, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Olha aí pra você ver, tá vendo? Na emenda, ó. Três pontos altos. Trabalhei três pontos altos, eu vou fazer três correntinhas. Volto no mesmo pontinho de base. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma, duas, três correntinhas. Quatro. No próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. 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 correntinhas. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Joguei no cantinho, vou trabalhar três pontos altos, três correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, três pontos altos. Isso você vai fazer todo o contorno, gente. Nos cantinhos, um ponto leque. Depois, você vai trabalhar três correntinhas, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo. Entre uma emenda e outra de um trabalho, também tem, olha, um ponto leque. Aí, você continua novamente. Três correntinhas, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Isso você vai fazer todo o contorno do seu trabalho. A segunda carreira do bico, depois que você fazer todo o contorno, sempre emendando com um ponto baixíssimo. Certo? Você chegou no cantinho, onde você iniciou lá o seu bico. Você fecha com um ponto baixíssimo, sobe com três correntinhas, e vai sobrepor em cima de cada ponto. Olha, no cantinho, olha. Emendou com um ponto baixíssimo, sobe com três correntinhas. No mesmo pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Isso somente no cantinho, viu, gente? No próximo pontinho, um ponto alto. No próximo pontinho, um ponto alto. Em cima das três correntinhas de base, você vai sobrepor dois pontos altos, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base e vai sobrepor dois pontos altos. Olha, agora ponto sobre ponto. Um, dois. No próximo pontinho, você vai sobrepor dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cinco correntinhas. Olha, agora você vai pular a primeira argolinha e vai direto pra segunda, olha. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Cinco correntinhas, desculpa. Na próxima, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, nessa última argolinha, você não trabalha nela. Olha, da penúltima, você já pura direto em cima dos três pontos altos de base. Olha, laça o primeiro e vai trabalhar ponto sobre ponto. Olha, um, dois, três, dois pontos altos em cima das correntinhas de base. Três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base. Dois pontos altos. Em cima de cada pontinho de base, ponto sobre ponto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Então, nos cantinhos, quando você inicia seu leque, você vai trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base. Aí, você faz um, dois pontos altos. Em cima das três correntinhas de base, dois pontos altos. Três correntinhas. Volta no mesmo espacinho de base. Dois pontos altos. Um, dois pontos altos. No último pontinho, dois pontos no mesmo espacinho de base. Por que que a gente trabalha nos cantinhos, iniciando com dois pontos altos no mesmo pontinho de base? Inicia o lequinho com dois pontos altos e termina. Por que? O canto, ele tem que ser maior. Porque se você fazer com pouco ponto, ele vai repuxar. Então, gente, a gente vai trabalhar seis carreiras. São cinco carreiras de pontos. Eu vou mostrar aqui pra você, olha. O nosso trabalho pronto. Olha. Então, você vem, olha. Tá vendo, ó? Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Aí, você vem trabalhando, ó. Em cima de cada argolinha. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Certo? E aqui, de novo. Três pontos altos, três correntinhas, três pontos altos. Segunda carreira. No canto. Primeiro pontinho, dois pontos altos. Aí, você trabalha um, dois. Em cima das correntinhas de base, dois pontos altos. Três correntinhas, dois pontos altos. Dois pontos altos, um aumento. Aí, você pula a primeira argolinha, laça a próxima. Cinco correntinhas, um ponto baixo. 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 Cinco correntinhas. Vai pular a última argolinha. E vai direto em cima do seu leque. Na próxima argolinha. Sempre lembrando, gente, que nos cantinhos, o primeiro pontinho é um aumento. É dois pontos altos no primeiro e no último dois. Na reta, é ponto sobre ponto. E dentro de cada espacinho de base no cantinho, você vai sobrepor dois pontos altos. Duas, três correntinhas. Volta no mesmo espacinho. Então, isso você vai fazer essa sequência de repetições. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Conforme você vem trabalhando, se eu pulo a argolinha, aí você diminui uma. Na próxima, vai pulando. Então, a gente tem, olha, na primeira carreira, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Na segunda, uma, duas, três, quatro argolinhas, certo? Na segunda, na terceira, duas argolinhas. Na quarta, uma. Na quinta, olha, você já vai fazer cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas e vem direto no seu lequinho. Faz todo o contorno. Chegou de um leque pro outro, olha, cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas e vem direto no próximo leque. Isso você vai fazer todo o contorno nessa sequência de repetições. Nos seus cantinhos, se você colocar cinco correntinhas, achar que tá repuxando, você pode acrescentar seis ou sete correntinhas. Ele tem que ficar abertinho assim, pra formar esse desenho, né? Tipo uma aranhinha. Aí, na próxima, no último, na última carreirinha, eu usei o amarelinho. Então, eu trabalhei, olha. Um ponto baixo, quatro correntinhas, virei e lacei a primeira correntinha, formei um ponto baixo, que transforma num ponto picô. Vou pular um, dois de base, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três, laço a quarta, um ponto baixo. Pulo dois de base, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. De cima pra baixo, pulo três, laço a quarta, um ponto baixo, formando um ponto picô. Pulo um, dois, três. Laço o terceiro. Pulo dois, laço o terceiro. Novamente, olha. Ó, nas retas aqui, gente, sem ser nos continhos, sempre vai sobrar um pontinho aqui, ó. Tá vendo? Eu prendi, pulei dois, um ponto baixo, pulei dois, um ponto baixo, pulei dois, um ponto baixo. Aqui sobra um. Aí, você vai pular direto no cantinho, ó. Faz um ponto picô e vem direto sobre as correntinhas de base, ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo. Então, na pontinha, eu vou ter dois pontos baixos com picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vira e laço um ponto baixo. Olha, eu vou iniciar. Se aqui sobrou um, eu vou pular somente um aqui, ó. A partir desse, eu já começo a pular dois. Um, dois, três, quatro. Então, picô. Um, dois de base. Pulo dois, laço o terceiro. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três. Laço a quarta. Um ponto baixo. Pulo dois de base. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três. Laço a terceira. Um ponto picô. Pulo dois de base. Olha. Agora, de um leque pro outro, no canto, eu vou fazer três pontos picô solto, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três. Laço a quarta. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três. Laço a quarta. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo três. Laço a quarta. Um ponto baixo. Olha. Então, eu tenho três pontos picô. Vou lá no meu primeiro pontinho inicial, e fecho com um ponto baixíssimo. Então, nos cantinhos, eu tenho três pontos picô, e na reta, de um leque pro outro, eu tenho apenas um, ó. Certo? E está pronto o nosso tapete com sobrinhas de linha aí. Certo? Pra fazer cada florzinha, gente, eu gastei sete gramas de cada cor. Então, se você pegar um novelinho desse de 200 gramas, se for de uma cor só, dá pra você fazer todas as florzinhas e sobra. Então, se eu usei sete gramas pra fazer cada florzinha, e aqui tem 200 gramas, vai dar 28 florzinhas no total. Então, dá pra você fazer florzinha pra dois tapetes e ainda sobra linha. Então, é muito econômico. E do branco, eu utilizei aí 300 gramas de linha, o Max Color branco. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!